Eu era aquele que nunca gostava de ir Quando é pra falar de Deus minha vida era só Não queria saber nem ler os salmos Só queria vatear e vatear Quando aqueles irmãos de evangelhos me paravam Ele lhes dizia que não tem o tempo que estou Não queria saber nem do Pai Nosso Só queria vatear e vatear Mas Jesus, Ele me purificou Ele quer me libertar Mas Jesus, Ele quer me renovar Ele quer me transformar Mas hoje eu aceito em Jesus e vejo que me perdi a olhar fora É tão bonito e agradável viver na presença do Senhor Hoje eu tenho prazer em ler os salmos Eu só quero orar e orar e orar Os meus amigos me olham e hoje isso me chama de pastor Porque transmito com fervor a mensagem do meu Um pastor Um pastor Hoje eu quero saber do meu Pai Nosso E eu só quero orar e orar e orar Mas Jesus, Ele me purificou Ele que me libertou Mas Jesus, Ele me purificou Ele que me purificou Ele que me purificou Ele que me purificou Ele que me libertou Samilson News O blogueiro de Goia O blogueiro de Goia